Especialmente, vai balança tudo Canal 4 Olha aí, playboy Vem assim, vai Canta comigo Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não me aliviou, posso ofendir Isso é, mas os seus olhos Canta aí E foi Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar o traço mexer toda Canta aí, vai E aquela liga Inglês, como é que faz pra esquecer aquela liga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Vem assim, vai Vem assim, como é que faz pra esquecer aquela liga Aquela liga Aquela liga E aquela liga É a da aí, playboy falando de amor Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não me aliviou, posso ofendir Estou bem Estou bem Tentando, tento, mas não sai da minha cabeça Tentando, tento, tento, mas não sai da minha cabeça É a da aí, playboy falando de amor Tentando, tenta Epa, pa, palar Ega Produções, balança aí O rei dos esqueminhas se apaixonou mais uma vez no ano 20 Canal Forró Especialmente, Blah A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já vincei Tá difícil, compra lá De dez em dez minutos, dá Foi seu beijo, vai! Foi seu beijo, a queima, a roupa que me desabou Depurou meu colete, a prova de amor Eu perdi a força com meu coração Mas você me enganou Balança, vai! O rei dos isquemia se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos isquemia se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Balança, vai! A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já vincei Tá difícil, controlar De dez em dez minutos, dá Foi seu beijo, vai! Foi seu beijo, a queima, a roupa que me desabou Depurou meu colete, a prova de amor Eu perdi a força com meu coração Mas você me enganou Ei! O rei dos isquemia se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos isquemia se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Fala, lança aí Alô, PM, tamo junto Alô, Jô Alô, Lega Produções Fala, lança aí, vai! Dê que já! É, Alba, Iblê, vai! Vai lançar tudo aí Deixa eu te chamar de meu amor Joga pra cima lá no video Gente, canal foco E lê, 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 lê Lá, 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 lá Olha, Manoel! Canta assim comigo, vai! Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho, sou na cama, eu sei de dar prazer Aí! Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica boba quando eu termino a novinha O nó Solta a voz aí! E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Vou tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho, sou na cama, eu sei E eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica boba quando eu termino a novinha Se você sabe, solta a voz aí, vai! E deixa eu te chamar de meu amor E o que? E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa voz me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Já que a nossa voz me combina E pode me bloquear, só me procurar quando resolver Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro hotel E pode me bloquear, só me procurar quando resolver Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro hotel Mas também pra lá Eu quero ouvir só vocês aí, vai Até lá Quem tá solteiro e feliz, balança tudo, vai E faz o sinal de dar a amizade Eu já entendi o seu recorde Mais uma vez, vai Mais uma vez fui usado Da sua parte no café Vem um pouquinho de amor Melhor cortar uma vela ex E pode me bloquear, só me procurar quando resolver E eu não te servi só pra ir pro hotel Mas também Canta aí, vai Canta aí, vai Balança tudo aí Balança tudo aí Altair Playboy É Altair Playboy Balança mais uma Canal Forro Abre um pouquinho de amor Abre o jogo, vai Abre o jogo, vai Pra que esconder o seu amor Pra que esconder o seu amor E eu confiei Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Vou demonstrar esse amor falso Balança aí, vai Altair Playboy Abre o jogo, vai Abre o jogo, vai Abre o jogo, acabou Pra que esconder o seu amor E eu confiei Me entrei Meu coração em você Mas foi doido Do meu lado Fica aqui Mas como eu pude Mas como eu pude cair Nessa faça de Balança aí, vai E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado E aí? Solta a voz, vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado E o que? Quero ouvir só vocês assim, vai E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar E esse amor falso Fala, sai, vai Fala, sai Falta aí, foi, vai Ô, 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 ô Aí Vou mandar um papo É ser de noite É ser de dia Dá um grito bem alto Quem gosta de putaria Canal Forro Balança aí Tira o pé do chão Quem tá solteiro vai Tira o pé do chão Balança aí E aí, o que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atreto E aí, vai! Igual que tem mais talento Pra quem sabe mais Se prepara! E vai, vai! Balança aí, galera! Simbora, vai! Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Vontade, soca, soca, toma E bate, bate, com Vai começar o... Tirando o beat! Aí! Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com Vontade, soca, soca, toma E bate, bate, com Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate Olha aqui, ah, o que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atleto E vai começar o... Chama, vai! O Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma e bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Vai lançar, vai Vai, vai, Playboy Vai lançar mais um repertório novo do Playboy Vai, joga Cadê o brinjinho das solteiras? Canal Forral Mas ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria que eu não vou mudar Mas só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não quero vir Porra nenhuma coisa pra dar remurrar E minha vida é potaria que eu não vou mudar Eu fui pra sua casa E cansei você Você acha que o santo já Pra sua casa Não me porra nenhuma Eu não tava na remurra Não me porra nenhuma Não tava na remurra Pó, pentini E nenhuma Não tava na remurra Não me porra nenhuma Eu não tava na remurra Chama mais Mas ela fala que eu não presto Que o coxo tá cachorrado E minha vida é portaria Que eu não vou moldar por nada Ela fala que eu não presto Que o coxo tá cachorrado E minha vida é portaria Mas eu vou moldar Mas só que onde eu tava em casa E ela fala que eu não Quero ouvir Porra nenhuma, eu tava na rua Porra nenhuma, eu tava na rua Porra nenhuma, eu tava na rua E minha vida é portaria E minha vida é portaria E eu não vou moldar Fui pra sua casa E cadê você? E acha que eu só trouxe a hora Vem pra minha cara Porra nenhuma, eu tava na rua 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 Aê, gente Aê, gente Simbora, aloha no beat Aê Balança pra cima, vai Canal Forró 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 Bateu saudade, bebê, vai Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu saudade, saudade Saudade Demais Fiz saudade da tua voz saliente Falando em pé E bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a cara de No novo vídeo você faz Eu gosto quando você joga Começando em perigosa Sua jaminha é bom demais Tchau no vídeo Eu gosto quando você senta Começa a cara de No novo vídeo você faz Só de mim é bom demais Falando em pé Falando em pé DJ Luando Beach Toma, ué Falando em pé Falando em pé E ela acha que você tá na minha Eu também te quero E larga de vestir O nosso caso é sério E me entrega logo Se o coração Já não aguenta A coisa é tanta ilusão Se tá na minha Eu também te quero Larga de vestir O nosso caso é sério E entrega logo Se o coração Já não aguenta A coisa é tanta ilusão Eu vou pra ir Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar E pra te beijar Então quase que o meu Eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua E me falou Foi o teu olhar E quando o Aldaí apagou a luz E o T.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E E relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de vestido, nossa casa é sério E me entrega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de vestido, nossa casa é sério E entrega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim E pra te abraçar, e pra te beijar Tão fácil que eu vou ver, eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o aldeia apagou a luz E o T-H-I não vinha Eu te beijei novinha Pode pá, te conchei novinha O novinha, o novinha E o T-H-I não vinha Eu te beijei novinha Pode pá, te conchei novinha O novinha, o novinha Pá, te conchei novinha Pá, te conchei novinha Pá, te conchei novinha Baby, hold my hand Take me one more time I don't wanna be Without you again I want you to stay Cause it feels so great We are bye, bye, see ya But come back, need ya I think about you, what can I do? I wanna know if you're not a thing too Baby, come over, let me kiss you I don't need you, I don't need you Baby, tell me, baby, tell me I don't need you, I don't need you Baby, tell me, baby, tell me A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí